Olá, meu nome é Daniel Carranza, eu tenho 23 anos E eu acho que eu sou perfeito pra esse trabalho que a STB tá oferecendo, sabe por quê? Porque durante séculos eu procurei uma oportunidade de fazer isso que a STB tá oferecendo pro pessoal da internet Que é viajar o mundo e ganhando pra isso E você sabe por que eu sou melhor? Porque eu sempre quis fazer Eu acho que não deve existir nada melhor no mundo do que ter a chance de viajar e ganhar pra isso Acho que viajar, ganhar, comer uma pizza e... sei lá Enfim, eu morei nos Estados Unidos durante um ano E durante esse ano todo eu tive a chance de conhecer inúmeros lugares E toda viagem que eu fazia eu fiz vídeos Pois eu queria mostrar pra minha família, todos os lugares que eu ia, que eles não podiam estar E esse é o meu objetivo, mostrar pras pessoas de uma forma alegre E todos os cantos do mundo que elas não podem ver Ou que elas já viram, mas que não viram pelo meu ângulo engraçado Portanto, eu acho que a STB e eu somos um só A STB é isso aqui e eu sou isso aqui, ó Ha, 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 ha Ha! Ok, vamos deixar estranhinho isso de lado agora A STB e eu podemos desenvolver uma boa parceria Eu já fiz tudo isso que a STB tá pedindo nos requerimentos Já fiz vídeos, já viajei Tenho inglês fluente E mais do que isso, eu consigo oferecer um conteúdo De uma forma mais fácil de ser absorvida Que é com boas risadas Portanto, galera da STB Vocês aí, todo mundo no meu canal Que eu acho que eu devo ter algumas As 11 pessoas que visitaram o meu canal É isso aí, pessoal da STB e todo mundo que visitou o meu canal Eu acho que eu sou o melhor candidato pra esse emprego, tá? Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender se vocês me chamarem pra uma entrevista Portanto, eu acho que a gente se vê por aí No Skype Ou ao vivo em São Paulo Agora eu vou Descansar Vocês podem ver ali Ali é o monumento que marca a linha do Equador Que divide o mundo no meio Tá ligado? E é uma fita muito louca Porque uma hora você tá no norte Outra você tá no sul Outra você tá no meio Então você não sabe onde você tá E é isso aí E eu acabei de ser picado por um animal estranho E... E... E ai E ai Es Gonzalez Não E ai E ai E ai L E ai E ai T glandular